Ô, Joseph! Valeu pelo sub, ô Joseph! Cara, você não era assim, viado. Você não conseguia puxar todas as partidas que eu puxo. Taz, pi, u, sou de Portugal e mando salve. FDS, não vou devolver a porra do ouro nunca seus FDP. Quem comeu a Nádia digita 9. Tchau, tchau.